A mulher vem na face dos brilhantes Com cores fiéis do seu vestido E não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher rimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Mas o alto de lentes se tornou Xa 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 E essa foi Adriano Monteiro